Olá, bom dia! Tropas da Marinha e do Exército Brasileiro são inspecionadas para continuar atuando em missões de paz da ONU. A Anvisa autoriza estudos sobre a terceira dose da vacina AstraZeneca. E veja ainda os detalhes da entrevista exclusiva do presidente Jair Bolsonaro à Rádio Nacional da Amazônia, emissora da empresa Brasil de Comunicação, entre os assuntos a recente internação, fundo eleitoral e o novo Bolsa Família. Terça-feira, 20 de julho de 2021, o Brasil em Dia está no ar. Agora, 8 horas, nós estamos ao vivo também pelas redes sociais da TV Brasil. O presidente Jair Bolsonaro concedeu entrevista exclusiva à Rádio Nacional da Amazônia, emissora da empresa Brasil de Comunicação. O presidente se recupera de uma internação devido a uma obstrução intestinal e comentou sobre a sua saúde. Estou bem, 100%. Tive uma obstrução intestinal que foi agravada com a crise de soluço. Só quem já teve soluço por vários dias consecutivos sabe o que é isso. E fui para São Paulo para ser submetido a uma cirurgia. Graças a Deus, o quadro evoluiu durante o próprio voo. E no dia seguinte, sinalizou para não mais fazer a cirurgia. Agora, isso tudo em função daquela facada que recebi em setembro de 2018, para o filiado do PSOL. O elemento está preso, mas até hoje, protegido por parte da Justiça brasileira, em especial o seu sigilo telefônico, de modo que as investigações não avançam. Mas, graças a Deus, eu estou bem e, se Deus quiser, vou cumprir essa missão até o último dia. O presidente Jair Bolsonaro também falou sobre o fundo eleitoral. No projeto de lei de diretrizes orçamentárias de 2022, aprovado pelo Congresso Nacional na semana passada, e que aguarda a sanção do presidente, foi inserido um aumento dos recursos para as eleições do ano que vem. O valor é astronômico, mais 6 bilhões de reais para se fazer campanha eleitoral. Imagine na mão do ministro Tarcísio o que poderia ser feito com esse dinheiro. Poderia, por exemplo, ter que concluir Porto Velho e Manaus, que é o anseio da população do Amazonas. Então, a bancada do Amazonas, a bancada de Rondônia, com toda a certeza, poderiam, né? É até sugerir isso aí. Nós poderíamos recapiar uma parte considerável da malha rodoviária do Brasil, com esse dinheiro nas mãos do Tarcísio, como concluir pontes. Quando você fala em ponte, você diminui o tempo de percurso e diminui também o custo. Aqui, por exemplo, só na região do Abunã, em Rondônia, onde foi feita uma ponte, a balsa deixou de faturar 100 mil reais por mês, ou melhor, por dia. Era uma questão astronômica. Se esse recurso vai para a mão do ministro Rogério Marinho, do desenvolvimento regional, você pode concluir as obras de água para o Nordeste. Então, é uma cifra enorme, que, no meu entender, está sendo desperdiçada, né? Caso ela seja sancionada, posso adiantar para você que não será sancionada, que, afinal de contas, eu sei que tem que conviver em harmonia com o Legislativo. E nem tudo que eu apresento ao Legislativo é aprovado, nem tudo que o Legislativo aprova, vindo desde, eu tenho a obrigação de aceitar para o lado de cá. Mas a tendência nossa é não sancionar isso aí em respeito ao trabalhador, ao contribuinte brasileiro. Ainda durante a entrevista, o presidente falou sobre o auxílio emergencial e antecipou mudanças no Bolsa Família. Prorrogamos agora, por mais três meses, o auxílio emergencial. Pretendemos, em novembro, já ter um novo Bolsa Família. O valor será, no mínimo, R$ 300. Hoje em dia, a média do Bolsa Família equivale a R$ 192. Vamos passar isso para R$ 300. É um pouco mais de 50% de reajuste. 10 mil voluntários vão participar de um estudo clínico da terceira dose da vacina da AstraZeneca no Brasil. A análise foi autorizada pela Anvisa e será feita em cinco estados. E pelo menos 110 casos da variante Delta foram identificados no país, segundo o Ministério da Saúde. A orientação é para que estados e municípios façam o rastreamento e isolem casos suspeitos e confirmados para evitar a disseminação da cepa. Pelo menos 110 casos de infecção pela variante Delta, cepa mais transmissível do coronavírus, foram notificados no país. Segundo dados do Ministério da Saúde, os registros foram feitos em sete estados, dentre eles Rio de Janeiro, Paraná e Maranhão. É necessário obedecer os protocolos de segurança. Com o protocolo de segurança, o risco minimiza. Queiroga também comentou o uso da medicação proxalutamida. O estudo que está na fase 3 foi autorizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária e vai envolver 50 voluntários em Roraima e em São Paulo. O fármaco é indicado no tratamento de câncer de próstata e de mama. Tem sido algo do interesse dos pesquisadores, tem alguns pequenos estudos e o presidente já afirmou não só em relação a esse medicamento, mas em relação a outros, do anseio de ter algumas medicações que sejam efetivas também no tratamento da Covid-19. Outro estudo autorizado pela Anvisa e em desenvolvimento é a terceira dose da vacina da AstraZeneca. A fase 3 de testes envolve 10 mil voluntários na Bahia, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e São Paulo. Já o Programa Nacional de Imunizações espera a chegada de mais de 6 milhões de doses da vacina Pfizer ainda nesta semana. Momento Saúde Vamos ver agora como está a vacinação pelo Brasil. Vamos lá, os números estão aqui no telão. Até agora foram distribuídas 154 milhões 710 mil 822 doses de vacinas contra a Covid. 124 milhões 844 mil 790 foram aplicadas. As pessoas que tomaram a primeira dose da vacina ultrapassam em 90 milhões 358 mil e o número de pessoas que tomaram a segunda dose da vacina ou a dose única é de 34 milhões 485 mil. O Banco Central e a FEBRABAN, a Federação Brasileira de Bancos, lançaram um estudo e um aplicativo sobre o Índice de Saúde Financeira do Brasileiro. A meta é fazer com que as pessoas conheçam os gastos. 5 mil brasileiros foram entrevistados e o resultado mostrou que a saúde financeira do país está em média nos 57 pontos de 100. O índice inédito, registrado pela Federação Brasileira de Bancos, revela que boa parte da população tem contas equilibradas, mas não há espaço para erro. Ou seja, mesmo quem é controlado não está livre do risco de endividamento. E a pandemia ajudou a derrubar muitos orçamentos. Quase 70% das famílias se declararam endividadas em junho, segundo pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Isso nos permitirá ter um retrato mais abrangente da saúde financeira da nossa população. E assim nós conseguiríamos desenvolver uma nova abordagem educativa. Para ajudar o cidadão a fugir do vermelho, a Febraban e o Banco Central lançaram uma ferramenta que pode melhorar a relação do brasileiro com as finanças. Vai permitir aos próprios cidadãos realizar um diagnóstico de sua situação financeira pessoal e acompanhar a sua evolução ao longo do tempo. O aplicativo foi desenvolvido de acordo com os questionários sobre a saúde financeira do brasileiro. Pessoas de todas as classes, socioeconômicas e de todas as regiões foram entrevistadas, sendo que 21% delas disseram que temem atingir uma situação financeira insustentável. 19% conseguem pagar as contas, mas não guardam para construir um patrimônio. E 14% querem juntar dinheiro, mas nada sobra no fim do mês. Ter cidadãos com maior consciência, com maior orientação, com informação, com maior engajamento em torno de sua vida financeira tem efeitos positivos para todos os setores da economia. E o Boletim Focus desta semana traz uma projeção de crescimento de 5,27% para a economia brasileira este ano. Quem analisa os números é o cientista político e comentarista aqui da TV Brasil, Ricardo Caldas. Bom dia, bom dia a todos. O nosso tema de hoje é o último Boletim Focus do Banco Central. Esse Boletim foi divulgado ontem pelo Banco e ele espelha as expectativas dos agentes econômicos. E elas são, podemos adiantar, bastante promissoras, bastante positivas. Por exemplo, na área do PIB, a expectativa de crescimento subiu de 5,26% para 5,27%, ou seja, praticamente 5,3%. Mas, como a gente sabe, tudo tem consequências. Por outro lado, as expectativas dos agentes em relação à inflação também subiu e na expectativa deles ela vai ficar fora da meta e subiria, nessa visão, de 6,11%, que é a expectativa da semana passada, agora para 6,31% até o final do ano. E, para conter essa inflação, então, os agentes também acreditam que o governo vai recorrer a um aumento da taxa Selic. Então, nas suas expectativas, o aumento da taxa subiu de 6,6% na semana passada para 6,75% nesta última semana. Outra boa notícia, só para deixar registrado, pela primeira vez este ano, o boletim Fox.central tem como expectativa que o Brasil atinja um superávit de 70 bilhões de dólares na balança comercial, o que demonstra não apenas a competitividade da economia brasileira, mas também que nós teremos um grande fluxo de dólar chegando na nossa economia, reduzindo, portanto, a pressão dessa moeda na economia doméstica e também causando, provavelmente, um aumento nas reservas internacionais. O presidente do BNDES, Gustavo Montesano, participou do programa Sem Censura, aqui da TV Brasil. Vamos ver. Privatizações, dólar, juros, reformas, pandemia. Gustavo Montesano foi questionado sobre temas diversos e falou sobre o papel do BNDES no atual cenário econômico brasileiro. Montesano destacou a ajuda de 154 bilhões de reais aos micro, pequenos e médios empresários e também aos produtores rurais neste momento de pandemia. O banco nunca apoiou tantos pequenos e médios e micro empresários como apoia recentemente. São os nossos heróis nacionais que a gente fala. Seja ele na indústria, no serviço, comércio ou no setor agro. É um momento desafiador, é delicado, a gente sabe disso. O empresário está ralando, está trabalhando para levar o Brasil para frente. Agora, o Brasil tem muitos desafios. Agora, o que a gente fez nessa crise econômica, no canal de crédito, é reconhecido a nível global como um exemplo a ser seguido por vários países e o BNDES foi uma peça-chave nessa agenda. Segundo o presidente do BNDES, a aprovação das reformas e dos marcos regulatórios no Congresso e as privatizações são fundamentais para o país. Na avaliação de Gustavo Montesano, o Brasil já apresenta sinais de retomada econômica e o cenário para os próximos meses é positivo. A gente está saindo da crise com muita força. O resultado do PIB demonstra isso. A inflação até que a gente estiver chegando no Brasil, não de comodidade, mas de demanda, também mostra uma atividade intensa no Brasil. E para isso, cabe a nós agora fazer a nossa parte. O que é isso? Continuar a manter o juro sob disciplina, a âncora fiscal, respeito ao teto de gastos, respeito à disciplina fiscal e segurança jurídica para o investimento. Seja aí nova lei de falência, regulamento de saneamento, regulação de gás, renovação elétrica, todo esse ambiente que torna o Brasil mais, como é que posso dizer, seguro para o setor produtivo, para o empreendedor. Tropas da Marinha e do Exército Brasileiro foram inspecionadas por representantes da Organização das Nações Unidas no Rio de Janeiro. Foram meses de preparação e treinamento especializado no Complexo Naval da Ilha do Governador, no Rio. Quatro inspetores da ONU vieram à cidade especialmente para avaliar 220 militares do grupamento de fuzileiros navais da Marinha. Foi avaliada também toda a estrutura da tropa, que tem veículos anfíbios, blindados, reboques e uma base temporária, local onde os militares ficam instalados quando vão para o exterior. A partir dessa certificação, nós estamos prontos a atender um chamado, depois de uma outra certificação que é basicamente burocrática, estaremos prontos a atender algum chamado das Nações Unidas. O resultado da inspeção vai sair em agosto. Essas missões têm como objetivo ajudar países devastados por conflitos a criar condições para a paz. Entre as atribuições dos militares estão a distribuição de água e comida, resgate de reféns e proteção de civis. O uso da força só é permitido em legítima defesa. Ao longo dos 70 anos em que o Brasil participou de missões de paz na ONU, foram enviados mais de 57 mil militares. O país esteve presente no Sudão, na Angola, na República Dominicana e comandou a missão de paz no Haiti de 2004 a 2017. A gente fica por aqui. Até amanhã. Tchau, tchau.